Olá, vamos à sexta partida da série Pensando Alto, a sexta partida gravada na sequência, vou clicar aqui em 15 minutos e vamos ver o que vai dar hoje. E aí entrou, serguei 21, 1675, jogou e4, vou jogar aqui uma siciliana, ele jogou a fechada, muitas vezes contra cavalo c6, alguns gostam de jogar bispo b5, que é uma espécie de rossolimo, só que jogando o cavalo c3 e não o cavalo f3. Eu vou jogar d6, como fazia o Kasparov, sem se comprometer ainda com o cavalo aqui. Agora, como ele já planejou o fianchetto, eu vou jogar o cavalo em c6 e vou jogar fianchetto também. Esse é um dos melhores sistemas para jogar contra a serrada, deixando flexível, jogou com f4, um sistema agressivo. Quem jogava muito a variante serrada dos campeões mundiais era o Smyslov, Spassk também. Bom, cavalo f6 ou jogar com e6 e cavalo de g7. Então, aqui de pretas é como se a gente estivesse jogando uma inglesa, jogou com cavalo e2, um bom sistema, cavalo de g7, rock ou bispo e3, eu vou jogar rock também. Aqui um lance temático é f5, de preferência quando ele vem com g4 e aí está. Estou querendo jogar com b6, muitas vezes você joga dd7 antes, vou aguardar ele jogar um g4 e vou jogar o f5, mas aqui eu vou jogar b6, é um candidato, dd7, que é um sistema interessante quando joga b6 e bispo b7, já fica harmonizado aqui, ligando as torres. Mas estou pensando também, torre b8 com a ideia de b5, pode ser um lance, eu vou para esse torre b8, ameaçando b5. Se ele jogar a4, eu jogo a6, renovando a ameaça. Se ele jogar g4, eu não posso permitir que ele jogue um f5, ganha muito espaço, então eu tenho que jogar f5. Jogou g4, então vem o temático f5. É bom que esse cavalo não esteja indefeso, se eu jogasse b6 ele poderia tomar duas vezes, eu não poderia tomar de cavalo. Vamos ver aqui, cavalo g3 pode ser um lance, aqui eu tomo, tem uma regrinha, não sei se até que ponto ela é válida, de tomar com o pinhão contrário. Se ele tomar de e, você tomar de g. Como ele tomou de e, eu tomo de g, se ele toma de g, eu tomo de e. Eu vou tentar ver isso na prática, tomar de g, vamos ver se é verdade essa regrinha. Se ele avança, agora ele já tem uma certa massa de peões ali na ala do rei, mas eu vou conter um pouco aqui a casa h4 nesse momento. Vamos jogar aqui com cavalo g6. dama e1, apoiando h4, pode ser um lance, cavalo g3 ameaçando, cavalo h5. Começa a ficar sempre muito difícil essas posições. Eu vou jogar cavalo h4, chegando primeiro ali, ameaçando tomar o bispo dele. Agora temos um problema, ele tem essa massa aqui, essa vantagem de espaço, difícil quebrar isso aqui. Ok, agora é 5, deixa a casa d5 muito vulnerável. Ele está querendo jogar um cavalo h5. cavalo d4 é um candidato, se cavalo h5, posso jogar dama, dama é 8 também. cavalo h5, eu dou cheque, e tento, vou estirar o bispo, vamos esperar ele jogar, cavalo h5 eu dou um cheque. Eu acho que eu vou jogar, vai ter um bispo d4 ali depois, vou manter o contato com esse cavalo que ele vai jogar ali. vou jogar um dama é 8, que eu defendo o meu cavalo também, posso jogar um b5, colocar o bispo na diagonal. Eu estou preocupado com esse cavalo h5, o cavalo fica muito ativo, mas se ele jogar em h5 eu dou cheque, e deixo a dama presa à defesa. Apesar de que, esse bispo não vai ficar muito estável aqui em d4, depois dele jogar rei h2, vai poder jogar cavalo de c e e2. Vamos por partes. Já estou com o tempo um pouco mais avançado que o dele. Dama h5, bom, trocar as damas já me tranqüileza um pouco mais, está ameaçando meu cavalo, e eu posso até agora deixar que ele tome, vou trocar as damas, já não tem tanto perigo de ataque, então vamos lá, troco as damas, agora eu tenho esse ponto fraco aqui em c e2, cavalo d4, ele joga a torre f2. Eu posso atacar por b4, vou dar o cheque primeiro e jogar cavalo b4, como é que ele vai defender? É o que eu vou fazer, vou dar o cheque e atacar o peão de c e2 com cavalo b4. Tem muitas complicações, vamos ver aqui, como é que ele defende isso aí, estou precisando desenvolver rápido aqui também, mas estou capturando, ele joga um rei g3, eu volto o cavalo, se ele der cheque, eu jogo rei h8. Bom, ele encontrou o mesmo tipo de lance, agora atacando aqui em d4, vou tomar c2 atacando a torre dele. Ele tirou, agora temos que tomar a decisão, ele está ameaçando recuperar o peão. Se ele tomar, se ele tomar em d6, já não toma em d4, o cavalo dele fica meio preso, apesar que tem a volta cavalo c4. É, está interessante aqui, eu vou jogar, talvez tenha que jogar sacrificando. Está bem interessante, eu quero jogar bispo d7 e bispo c6. E aí, se trocar eu tomo, meus peões ficam aqui meio dobrados. Não sei se isso aqui é bom. Hum, muito bem. Torre d8. Por outro lado, bispo d7, se ele toma em d4, eu tomo de cavalo. Aí ele dá um cheque, ganhando a qualidade. Olha só que coisa, incrível, surgindo. Posso atacar a torre dele. Um cavalo E3. E aí ele vai, quando tomar aqui, a coluna vai ficar aberta. E aí ele vai, quando tomar aqui, a coluna vai ficar aberta. Complications. Bispo é 3. Esse cheque sempre é algo para se preocupar. E aí ele vai, quando tomar aqui, 3 peões, tentar manter o peão. Tentar manter o peão a mais. Já sei o que eu vou jogar. Eu vou tirar, eu vou defender aqui. Se ele der cheque, eu vou jogar rei f7 até. Se ele tomar em a7, eu vou jogar bispo d7. Tirando a volta do cavalo. Se ele tomar em d4, eu tomo de cavalo. E... Bom, o melhor que eu pude pensar aqui, não sei se foi o melhor, cheque agora. Eu estava pensando em rei f7, mas tem cavalo toma h7. Então eu vou jogar mesmo rei g7. rei g7, ele pode jogar agora bispo e3. O cavalo dele está bem colocado. Olha, ele jogou. Ah, ele quer jogar o bispo em c3. Então provavelmente eu vou deixar esse cavalo por aí. Vou ter que jogar com o bispo b7. Bispo b7. É desagradável essa posição do bispo. Principalmente pelo fato de tomar o meu cavalo. O meu cavalo está sendo uma das peças mais ativas. Mas eu vou ativar aqui o bispo. Para trocar pelo bispo de casas brancas dele. E deixo esse cavalo aqui bloqueando a diagonal. Bom, vamos lá seguir o plano. Ele vai poder tomar e ter uma entrada também na coluna. Mas eu vou disputar essa coluna também. O meu cavalo também está ativo. Agora eu estou ameaçando até um cavalo f3. Provavelmente. Apesar de que ele pode tomar e sacrificar e depois dar um descoberto. Simplificando bastante. Vou fazer um pré-move aqui. Porque se ele tomar, eu tenho que capturar mesmo. Não tem outra coisa. Bom, já está feito o pré-move. Jogar a torre na coluna. Ok. Vou ter que tomar. Porque eu não vou poder disputar a coluna. Ele pode dar o intermediário dando check. E ali ele tomar. Isso aí é bem interessante. Esse intermediário. Porque ele vai ter algumas entradas aqui. Mas vamos lá. Parece que eu não tenho muito o que fazer. É tomar aqui. Ele tem que dar o intermediário. A melhor coisa para ele. Eu vou jogar reis g6. E parece que eu estou perdendo aí a coluna. A não ser que eu queira sacrificar aqui. Ele vai tomar atacando ali. Então, antes de mais nada, vou jogar um h6 aqui. Se tomar, eu tomo o cavalo. Então, eu estou tentando tirar o peão do ataque, pelo menos. Está caindo o peão de a7. Mas, eu estou tomando aqui e entrando na coluna. Tem uma massa de peões centrais. Por enquanto, não tem muito perigo. Mas, se eu tomar aqui em g5. E ele tomar de f, vai começar a ficar perigoso. Porque ele tem sempre uma possibilidade de jogar torre g1. Se ele jogar torre g1, eu vou tomar. Porque ele não pode tomar de torre. Porque cai o cavalo. Vou tomar. E ele tomando de peão, já ganho. Agora, eu vou entrar na sétima. Aproveitando que ele não tem tanto contra-jogo. Vou jogar esse. Se ele vier atacando o meu cavalo, eu jogo o cavalo f3. Ele pode me dar um cheque. Provavelmente, conseguindo um empate. Torre h7. A princípio, eu lance. Eu posso jogar torre h8. É um bom lance de defesa. Contra a torre h6. Eu não quero deixar ele, como diz no futebol, gostar do jogo. Ele já deve estar gostando. Mas, eu também estou começando a gostar aqui. Porque a minha torre está entrando na sétima. E, com o cavalo f3, eu vou ameaçar mate. Olha, agora. Se eu jogar cavalo aqui. Ele pode jogar torre f1. Mas, aí, eu posso tomar. Em f3, atacando o cavalo dele. Que vai para onde? Para d7. Se ele jogar torre g2, ele leva mate. Bom, agora. Adrenalina total. Tempo diminuindo. O cavalo aqui, ele pode jogar. Ele pode jogar torre g3 também. Mas, de novo, eu fico com essa ideia aqui do. Do cavalo toma. Vou ter o peão avançando. Decidindo aqui entre cavalo f3. e torre c2. Torre c2 fica com a forte ameaça de cavalo f3. Será que ele pode fazer alguma coisa antes? Ele pode jogar torre h7. Se eu joga torre c2, torre h7. Aqui, contra cavalo f3. Eu vou jogar torre c2 ameaçando o cavalo f3. A adrenalina total, quando a gente comenta e joga, a concentração fica dividida, mas eu vou pegar ritmo nessa forma de vídeo, comentando, tendo que concentrar nos comentários e também na partida, mas é isso mesmo. Enquanto eu estou dando sempre um handicap grande de tempo e ele não viu, não viu, vamos lá com o cavalo f3 ameaçando o mate, se torre g2, torre c1. E vou dar mate também. E aí, tem alguma solução? Sempre a gente tem que dar uma possibilidade de existir algum lance, mas eu não estou vendo. Parece que aqui a casa caiu. A casa caiu para o Serguei XXI. Ameaçando o mate, esse quadro de mate chamado mate árabe, é o quadro, essa formação de mate que aparece em muitas combinações. E aí? Alguém está vendo alguma defesa? Torre g2 eu jogo torre c1 e vou dar também o mate árabe ali por g1. Então, parece que, apesar da adrenalina muito grande aqui, pensei que eu ia entrar em outro super apuro, com poucos segundos no relógio. Mas agora já me tranquilizei um pouco. Essa é a sexta partida da série Pensando Alto. As duas primeiras que eu joguei no ritmo de 15 minutos, eu não gravei. Uma delas foi o que o jogador abortou, caiu o tempo, foi desconectado, na verdade. E a outra eu perdi, uma partida que eu não gravei. Teria sido a estreia com uma derrota, mas a partida não foi gravada, eu fiquei ganho. E aqui eu vou dar mate em dois, cheque. Mas a partir da terceira partida eu estou gravando todas e daqui a pouco vai chegar uma derrota, isso é inevitável. Mas essa aqui, opa, apareceu a mensagem, ela não foi gravada porque estava com o arquivo aberto lá. Mas tudo bem, eu vou salvar depois no arquivo PGN. E esse arquivo PGN depois eu posso disponibilizar com todas as partidas da série. Então é isso, hoje eu confesso que fiquei com uma adrenalina muito grande, quando eu vi meu tempo diminuindo, mas deu tudo certo. Com a colaboração do adversário, talvez tivessem coisas melhores aqui. Vou voltar aqui um pouco, vou só pegar aqui alguns momentos aqui para a gente chegar a uma... Aqui está dando uma pequena vantagem, muito pequena mesmo. Eu achei que aqui eu não tinha... Está dando menos 31. Esse aqui é o Stockfish. Bispo toma H1, foi o que eu fiz. O intermediário. Rei G6. E aqui, rei toma H1. Aí eu disputei a coluna. Não, eu joguei H6, que foi o recomendado ali. E aqui, torre G1, não foi bom. Torre de BC8. Acabei tomando, também um lance bom. Quando ele toma, agora torre de BC8. Só para conferir aqui, depois de torre A7. Ele dá cavalo F3 como o melhor. Eu fiquei em dúvida entre torre C2 e cavalo F3. Na verdade, torre C2 nem apareceu ainda aqui. Deixa eu aumentar mais uma variante. Tem algum problema com torre C2. Vamos ver o que é. Quando eu jogo torre C2, torre H7. O lance que eu estava preocupado com esse lance. Torre H7, ele ameaça um perpétuo aqui. Então, na verdade, aqui eu errei. Então, isso é uma certeza que no xadrez sempre existem erros. Não importa o nível. Você pode estar olhando o nível do Carlsen. Eu fiz um curso agora recentemente, a volta do genial Kasparov. E fiquei impressionado com a quantidade de erros que aconteceu nas partidas de rápido e blitz. Se você quiser conferir esse curso, ele tem mais de 15 horas de vídeo e está em uma promoção imperdível. E você vai constatar a presença do erro. Então, isso aí eu vou sempre... Foi até uma coisa que me animou muito a jogar online. Que erros vão acontecer se a gente passar a partida toda. E que isso sirva de motivação para você também. Que por mais que o seu nível cresça, você não vai estar livre dos erros. Isso é uma característica do xadrez. Então, vamos aí convivendo com os erros. Tentando errar cada vez menos. E tipos de erros cada vez mais sutis. Mas isso é o mundo do xadrez. Então, até a próxima partida da série Pensando Alto.